Um futuro melhor, vamos plantar Não voltar atrás, desistir jamais Amor, ordem, república e progresso A gente acredita e é só sucesso Vamos criar um senhor Paraná Eu e você vamos votar Hoje, mudamos em você Vamos te eleger Para na crescer 44, mudança de fato Confirme e sai pro abraço Meu futuro deixa que eu faço O futuro melhor, vamos plantar Não voltar atrás, desistir jamais Amor, ordem, república e progresso A gente acredita e é só sucesso Vamos criar um senhor Paraná Eu e você vamos votar Hoje, mudamos em você Vamos te eleger Para na crescer 44, mudança de fato Confirme e sai pro abraço Meu futuro deixa que eu faço Duas pegadas muitovidas 5, mudança de fato Então você pode me harm